Tá filmando? Éder e bebê, fechadão aqui no parceiro da Leste Tamo aqui no camarim do Cabral E eu vou te dar meu papo, mano não me leve a mal É o Éder e o bebê, fechadão aqui no Cabral Mas se tu não tá ligado, fechadão casou na Leste Vai mandar aqui na hora, é o meu mano da Leste Amor, se liga no papo, parceiro, escuta que eu vou te dizer Sou MC da Leste, tô fechado com o Éder e bebê Tranquilidade no papo, que é reto, parceiro, escuta nessa parada Manda um salve especial pra todas as favelas e todas as quebradas A comunidade tá morando nos nossos corações MC da Leste vai cantando e mexendo com suas emoções Melodia perfeita pra beber Whisky e Redwood, chavado verdinho Vou acender e ficar só sua vez Na quebrada curtindo o funk, funk do town Na onde conta, no mundo do funk Conto com quem gosta, gosta Quem não gosta, não conhece O resto é foda, porque foda é os moleque Que botão mandando inconsciente Tomei facção da mente Com miase inteligente Eu tô feliz, muito contente Cada do funk eu levo adiante O que aprendi Vem pro meu mundo, vem Que eu garanto que vai ser feliz Moleque tá mandando Da Leste, improvisando Violentamente Eu tô me expressando Nessa batida bolada do sol Então salto tá vazão Porque o joleque meu bolado Tá vendo o reptão É nóis, é quente Bagulho é louco, se liga meu mano Vai vendo a cena É o LBB bolado pesado Moleque, problema Ó, te dou meu papo Eu não deixo pra depois Gosto mais do que lasanha Essa é a versão 2 Se liga meu mano No papo bolado Meu mano Eu vou te falar Na produção Detona junto É o de diga Se liga meu mano Olha o que eu falo Eu vou falar assim Desacreditou? Mas devolva sim LBB Moleque, problema Se liga da Leste Sou um moleque, problema Gosto de forma, caô Cada dia que se passa Vai acabando o amor Na traição te dou um pente Romance, uma peitada Namora, foguetada Um lance, um pente rala Não gosto só de uma Se o bonde tem várias Se ela fala assim Quer namorar comigo Sabe o que eu falo Pera aí Pode dizer Pode dizer Eu não vivo de romance Minha pegada é só um lance Se eu tô comprometido Nós dá um pente escondido Não fala pra suas amigas Eu confiei em você Nem vê que é saca ousada Depois eu não quero que ela bem fala Bebê, eu me apaixonei Já que você não quer se apaixonar Se liga que eu vou te falar Enquanto eu vou cantando de amor Minha voz vai lá pelo ar Em teu olhar Vi meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Mas me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado Tem uns que não quer amar Mas outros que é totalmente apaixonado Mas ama também Só achar a pessoa certa O que você achou De novo a ser